Olá, meus amigos! Hoje eu estou aqui para falar com vocês sobre esse nosso processo de transformação e de renovação das nossas vidas. Como é importante que a gente saiba identificar o momento certo da gente se renovar. O momento certo da gente se renovar ou da gente trazer esse processo de transformação para a nossa vida, são todos os momentos da nossa vida, mas às vezes a gente enxerga alguns momentos como principais para que a gente possa promover os processos de transformação. Então se a gente enxerga que existem alguns momentos principais para que a gente possa se transformar ou mudar a nossa vida, tudo bem, não tem problema nenhum, mas que a gente possa então aproveitar o agora e promover então esse processo de transformação da nossa vida, já que eu estou enxergando que agora é o momento. Mas, na verdade, todo dia, toda hora existe esse momento de transformação. Basta apenas que a gente queira realmente transformar e queira trabalhar em cima disso. Então, um recado que a gente deixa para cada um de nós é que nós possamos se olhar um pouquinho mais e que a gente queira trabalhar esse processo de transformação e de renovação. E isso, gente, eu falo para vocês, é maravilhoso, porque quando a gente realmente quer mudar, então vem uma força maravilhosa dentro de nós mesmos e essa força vai alimentando essa vontade de se transformar e de se renovar e ela vai trazendo para a gente uma energia divina, uma energia maravilhosa que faz com que a gente tenha cada vez mais força para promover esse processo de renovação e de transformação. Eu falo bastante sobre esse processo de renovação e de transformação da nossa vida. Mas eu falo isso, gente, porque cada dia da nossa vida ou cada minuto é um processo de renovação. Olha que lindo esse sol maravilhoso nascendo aqui nesse fundo de mar, né? Belo, maravilhoso. E Deus traz para a gente esse espetáculo todos os dias para que a gente possa enxergar isso e agradecer essa vida divina que proporciona isso para a gente, né? E isso em cada minuto da nossa vida. Eu não preciso estar aqui num mar maravilhoso como esse para sentir a vida de Deus. Eu posso estar, por exemplo, no fundo do quintal da minha casa e olhar as plantas que eu cultivo ali. Eu posso estar na rua, né? Passeando e ver as árvores, as plantas, as coisas da natureza que Deus deu para que o homem colocasse ali e eu aproveitar aquilo como um processo de transformação e renovação da minha vida. Então, a cada instante eu tenho a oportunidade de me renovar e de ter essa vontade de transformar a minha vida. Mas é importante que eu agarre isso com unhas e dentes e queira trabalhar esse processo de renovação na nossa vida. Eu falo para vocês, olha, graças a Deus, assim, desde pequeno eu sempre quis alguma coisa a mais. Alguma coisa a mais na minha vida. Algum processo que me fizesse enxergar a vida de uma forma diferente. Então, por isso eu sempre busquei na minha vida. Eu sempre promovi os processos de busca no sentido de receber essa vida divina e reconhecer essa vida divina como uma oportunidade de transformação dentro da minha própria vida. Sabendo que eu estou aqui nesse planeta, não por acaso. Estou aqui principalmente para o meu processo de crescimento, para o meu processo de transformação, para o meu processo de me reconhecer como filho de Deus, como alguém criado por uma força divina que veio como uma missão especial nesse mundo, nesse planeta. E qual é essa missão especial que cada um tem dentro de si? A missão especial que cada um tem dentro de si é vivenciar essa vida divinamente. Vivenciar uma vida de amor, de paz, de tranquilidade, de sabedoria, de perfeição. Essa é a missão que cada um tem na sua vida. Às vezes a gente se pega pensando qual é a missão que eu tenho para realizar aqui? Qual é a missão que eu tenho para fazer aqui nessa vida? E a gente fica procurando uma missão que está tão longe da gente, né? A gente fica procurando como uma coisa que parece meio inatingível e que primeiro eu preciso descobrir qual é a minha missão para que depois eu faça essa missão. E aí eu falo para vocês que a missão nossa é muito mais simples do que aquilo que a gente procura externamente. E Deus coloca isso na nossa vida como um processo que vem vindo e a gente vai reconhecendo e trabalhando isso dentro das nossas vidas e colocando em prática. E quando a gente vê, nós já estamos realizando a nossa missão. Então, se eu promover esse processo de renovação, de transformação no meu eu, aceitando a minha vida como uma vida divina, então esse amor interno que eu tenho e que cada um de nós temos, esse amor interno, ele vai crescendo cada vez mais dentro do meu coração e eu vou me transformando. Eu vou me transformando numa pessoa melhor. Eu vou trabalhando dentro do meu eu para que esse processo mude a minha vida. E isso não é um processo ou uma missão importantíssima que cada um de nós tem e reconhece que tem nessa escola terrena? Claro que sim, porque se eu vim para cá, promovi esse processo de reconhecimento do meu eu como uma vida divina que está atuando aqui nessa escola e estou promovendo, eu estou aceitando esse processo de renovação dentro de mim e estou promovendo esse processo e eu já estou realizando a minha missão. Então, às vezes a gente busca as nossas missões como se fosse uma coisa muito grande e difícil de realizar e até muito fora de mim. Então, eu busco esses processos de realização fora de mim. Então, por exemplo, nos trabalhos voluntários, que é maravilhoso a gente poder ajudar uma pessoa, a gente poder auxiliar no processo de transformação de vida de uma pessoa, é maravilhoso. É maravilhoso quando eu, por exemplo, adoto uma família para ajudar ou uma comunidade onde a gente vai poder auxiliar o outro, levar o amor, levar a alegria para o outro. Isso é realmente maravilhoso. E aí a gente está promovendo um processo onde nós não estamos nos enxergando como prioridade e estamos colocando o outro como prioridade de realização na nossa vida. É um processo de crescimento e um processo maravilhoso. Mas, às vezes, eu me sinto sem forças, por exemplo, ou sem subsídio para fazer aquilo que eu acho que é a minha missão. E aí o que eu faço? Eu cruzo os meus braços e fico parado porque eu não tenho condições de realizar, às vezes, um projeto enorme, maravilhoso, que eu queria realizar. E as coisas podem ser feitas de formas muito pequenas, menores. E o principal é a gente ir se reconhecer e ir trabalhando dentro da nossa própria vida. E aí a gente vai expandindo. Então, quando eu reconheço que a minha principal missão nessa escola terrena é comigo mesmo, a minha principal missão nessa escola divina é que eu me reconheça como Deus, filho de Deus Pai, aqui nessa escola, para que eu manifeste esse Deus interno que já existe dentro de cada um de nós. E quando eu manifesto esse Deus interno, tudo se transforma. Por quê? Porque Deus é paz, Deus é amor, Deus é alegria, Deus é renovação, Deus é felicidade, Deus é harmonia. Então, quando eu estou reconhecendo esse Deus dentro do meu interior, eu estou, sim, realizando a minha missão nessa escola terrena. Então, eu não preciso ir muito longe para reconhecer e saber qual é a minha missão nessa escola. A minha missão, ela está na palma das minhas mãos, ou seja, ela está dentro de mim mesmo, que é o promover o meu processo de melhora interna. Então, a gente pode trabalhar esse processo de melhora interna todos os dias da nossa vida, desde o momento em que a gente acorda. Mas como que eu vou fazer isso? No momento em que eu acordo, já é uma gratidão enorme por eu estar aqui, nesse planeta, com a oportunidade de mais um dia de processo de renovação. Já é uma oportunidade de eu estar aqui para receber aquele dia de uma forma diferente e trabalhar naquele dia com muito amor, com muita alegria, com muita gratidão pelo meu dia e por aquela oportunidade que se reinicia na minha vida. Esse é o início do meu dia. E aí, eu vou, por exemplo, trabalhar, eu vou tomar meu café da manhã e eu vou para o meu trabalho e eu também reconheço a vida de Deus em tudo aquilo que eu tenho para realizar naquele dia. Eu reconheço a vida de Deus nas pessoas que eu vou atender, nas pessoas que eu vou me relacionar durante o dia a dia. Eu reconheço a vida de Deus nos processos de venda que eu vou realizar, porque essas vendas que eu vou realizar também vão auxiliar uma pessoa. E se eu coloco o amor, o carinho naquele processo de venda, aquela venda foi muito mais do que uma simples transação comercial. Foi uma troca de energia positiva, foi uma troca de energia de amor. Então, quando nós estamos trabalhando, gente, e realizando as nossas coisas, os nossos dias, nós podemos colocar esse amor em todos os atos da nossa vida. E esse amor é uma bateria. É uma bateria que alimenta a minha alma e faz com que eu queira realmente todos os dias se melhorar. faz com que eu queira todos os dias promover esse processo de mudança no meu interior. Então, é fácil da gente reconhecer a nossa missão. Ela não está longe de nós mesmos. Ela está muito próxima de nós mesmos, porque a nossa principal missão somos nós mesmos. As outras missões que acontecem na nossa vida, que são as nossas famílias, as pessoas que estão ao nosso redor, os amigos, ou seja, tudo aquilo é um complemento para que eu melhore a mim mesmo. Então, se eu estivesse num mundo isolado, completamente isolado, numa ilha isolada, por exemplo, talvez eu não tivesse a chance de enxergar algumas coisas que precisam ser trabalhadas dentro do meu eu mesmo. Por exemplo, quando eu estou com uma outra pessoa, ou estou convivendo no meio das pessoas, eu aí enxergo, às vezes, nas pessoas, algumas coisas que eu vejo que são ruins, aparentemente ruins, e aí eu lembro que eu também tenho aquilo dentro de mim, porque se eu enxerguei aquilo no outro, é porque aquilo faz parte da minha vida. E ele está lá simplesmente para mostrar para mim o que eu posso mudar e transformar na minha vida. Então, eu não enxergo no outro como um mal, mas eu enxergo no outro um espelho, uma oportunidade divina que Deus está me dando para que eu possa reconhecer alguma coisa que precisa ser trabalhada dentro do meu próprio eu. E aí eu começo a trabalhar isso dentro de mim mesmo. E quando eu vou fazendo esse processo de trabalho interno, eu estou fazendo a minha missão, que é o meu processo de transformação, o meu processo de ajuda a mim mesmo. Então, ajudando a mim mesmo, eu estou ajudando também o mundo, as pessoas que estão ao meu redor, aqueles familiares que estão ao meu redor e que percebem o processo de transformação da minha vida. E agora, transformando esse, ou fazendo esse processo de transformação interna, eu mostro para o outro que ele também tem a oportunidade de realizar esse processo de transformação na sua vida. Isso é maravilhoso, né? Nada paga a oportunidade da gente servir sempre. como é bom quando a gente serve e a gente sente que o outro está alegre, feliz, tem uma felicidade ou uma vontade dentro dele renascida para que ele possa lutar, para que ele possa continuar no seu processo de trabalho aqui nessa escola divina. Então, que todos nós possamos reconhecer a nossa missão nessa escola como a auto-educação ou como um processo de auto-renovação, um processo de interiorização desse amor divino, para que a gente se reconheça como um filho de Deus maravilhoso e perfeito e que nós estamos agora trazendo de dentro de nós esse amor divino e vamos jogar para o outro. Vamos jogar através dos nossos atos, através dos nossos pensamentos, da nossa forma de agir, das nossas palavras, dos nossos processos de mentalizações, dos nossos processos de oração para o outro, de auxílio ao outro. Então, esse é um processo de reconhecimento da nossa própria missão e ela não está longe, ela está muito próxima de nós mesmos. Então, aproveitemos esse momento que nós temos agora de renovação, um ciclo novo que vai se iniciar aí, que a gente reconheça que esse amor divino está dentro de nós mesmos e que essa missão maior venha à tona agora para que a gente se reconheça como um trabalhador, um trabalhador do meu próprio eu, um trabalhador que vai promover esse processo de mudança interna e vai trazer para a vida agora uma nova chance, uma oportunidade de se reinventar, uma oportunidade de se reencontrar, uma oportunidade de trazer esse amor de Deus, não só para mim, mas para o outro que está ao meu redor. E assim nós vamos promover um processo grande de mudança, não só na minha vida, mas na vida de todos aqueles que estão ao nosso redor. Que Jesus possa abençoar cada um dos corações de vocês e que cada um tenha essa força divina, essa vontade de vencer, de mudar, de transformar, de realizar e coloque isso em prática, reverenciando a vida de Deus que está dentro do seu interior. E assim nós vamos juntos, caminhando para esse novo mundo, para essa nova oportunidade de servir, não só nesse novo ano, mas nesse novo minuto da nossa vida, nos reconhecendo como ser divino aqui e agora. Que Jesus abençoe. Que Jesus abençoe.